Eloise, Eloá e Elissa nasceram há pouco mais de um mês e já enfrentam uma terrível luta para sobreviver. Estava no materno, aí ficaram 11 dias internadas, aí foram para casa e constatou um papel no pulmão e uma delas no coração. Aí está acontecendo isso aí, a gente não acha o TI para ela, está aqui desde quinta-feira, está péssimo, eu tenho medo de acontecer uma coisa pior e não posso mais esperar. As meninas nasceram antes do tempo previsto. Depois de 10 dias internadas, foram para casa. Mas há menos de uma semana, precisaram ser internadas novamente. Agora, duas delas, a Eloise e a Eloá, precisam com urgência de uma vaga na UTI. Elissa já conseguiu um leito na unidade de terapia intensiva. A Eloise, que está internada aqui na UPA Flamboiã desde quinta-feira, é a que mais inspira cuidados. Além de desenvolver um problema pulmonar, ela também tem uma doença no coração. Agora, é uma corrida contra o tempo para poder tirar ela daqui, né, Tana? Isso, a gente desde quinta-feira está tentando, aí se fala que essa vaga está saindo, não sai nunca, eu já não estou aguentando mais esperar, nem ela, né, que ela está piorando cada dia. É isso aí, fica no quarto com adulto, pessoas doentes, que até já faleceu do lado dela lá, então eu não sei mais o que fazer. A família se divide entre um hospital e outro, e não perde a esperança de ter logo as irmãs em casa. Não tem como deixar ela aqui, mas... A vontade é levar todo mundo logo para casa, qual que é o maior desejo de vocês? Ah, minha, ter elas em casa, as três boas, graças a Deus, eu vou ver, sim. Tchau, tchau.